Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Hoje, no começo da noite, inicia oficialmente o inverno que promete fazer jus ao nome. Os gaúchos já estão enfrentando dias frios e sempre se encontra quem goste muito dessa estação. A dona Jurema tem que levar o cachorrinho que mora em apartamento para passear. Então o jeito é carregar na roupa. Eu durmo até de roupa, assim. Preguiça de tirar. Eles já saíram do armário há semanas. Já foram registrados mais de 20 dias com temperaturas negativas neste ano no estado. É tempo mesmo de casacões, mantas, tocas e luvas. Mas é só a partir das 7h34 da noite de hoje que oficialmente chega o inverno. É bom porque ele é aconchegante, como eu falei, estar mais junto com as pessoas que a gente gosta. Tomar um vinho, tomar um mate, né? É bem legal. Para a alegria de quem gosta dos prazeres do inverno, este promete frio até abaixo da média normal da estação. E também pouca chuva. Teremos inverno mais seco e a partir da mais frio. Mas vamos ter intercalado os dias mais quentes, entendeu? Aquela onda de frio que durou muito tempo, acontecerão novas ondas de frio, porém com períodos mais curtos. A gente não vai ter aquele frio intenso, assim, por vários, vários, vários dias. Imagina o frio do Valdimar, que lava carros no Parque Moins de Vento. Mas ele confessa que até gosta. E olha que ele veio de um lugar bem quente. Eu sou do Piauí, entendeu? Mas é bom aqui em Porto Alegre, que o friozinho... Lá no Piauí é muito quente, né? E aí eu me acostumei com o frio daqui. O frio vai ser bom para a agricultura. O plantio de trigo é beneficiado porque o clima inibe as pragas da lavoura. E na fruticultura, o frio aumenta a produção de macieiras, videiras, ameixeiras e pessegueiros. Ajuda também o comércio do Fernando, que vende uma das frutas da estação, a bergamota, que bem combina com o frio. Já a quantidade depende do cliente. O ponto já é de tempo, já faz uns 30 e poucos anos de trabalho aí, né? Então a gente já tem o freguês certo já, então. Então a gente vende, só que o burguês não é que nem o pobre, que sempre come um saco de bergamota num minuto, né? Porque eles deram uma semana para comer um saco de bergamota. O frio intenso das últimas semanas aí surpreendeu muita gente, provocou um efeito positivo no comércio. Só a venda de aquecedores aumentou em média 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. E se depender do frio, os negócios não vão parar por aí. Um aparelho para aquecer o ambiente e também as vendas. Motivo de alegria para seu Eusébio, que comemora um aumento de 30% na comercialização de aquecedores. Cem peças vendemos na última semana, aquele frio intenso que teve, nós chegamos a vender cem peças nos três últimos dias. Não dá para ficar passando frio em casa. A gente está congelando, meu dedinho congelou que chegou a ficar vermelho aqui, ó. E como as vendas estão indo muito bem, aqui nessa loja os aquecedores ganharam destaque. Já o ar-condicionado e os climatizadores estão um pouco mais escondidos aqui nesse canto. É que a pesquisa do Cinde Lojas aponta que a venda desses produtos caiu cerca de 40%. E o principal motivo seria o preço, que não está cabendo no bolso de muita gente em tempos de crise. O aquecedor de ambiente é em torno de 120, o ticket médio ficou em torno de 120, e o ar-condicionado é acima de mil reais a média de preço. Realmente é uma diferença bastante grande para o consumidor investir nesse momento. Na loja que visitamos, no centro da capital, o aquecedor mais barato sai por 88 reais. Já o mais caro custa 599 e simula uma lareira a lenha. Adivinha qual é o preferido dos clientes? Hoje o que mais sai é o de 88 reais, em virtude do preço, da crise, né? O pessoal está procurando mais esse valor, um valor menor, né? Entre os comerciantes, neste inverno a expectativa é de otimismo. A previsão é de que o frio continue ajudando a movimentar as lojas e a amenizar os prejuízos causados pela crise econômica. Então, nossa expectativa é realmente que o inverno de 2016 seja melhor, seja positivo em relação a 2015. As temperaturas seguem baixas em Porto Alegre, com máximas que não devem ultrapassar os 14 graus. O tempo fica nublado com algumas aberturas de sol. Em Novo Hamburgo, o sol vai predominar com pouca variação de nuvens e os termômetros também registram 14 graus. Céu parcialmente nublado entre a Mandaí, onde faz 15 graus. Gestores do Rio Grande do Sul têm reuniões nesta segunda-feira em Brasília. Os secretários da Fazenda dos Estados discutem com a equipe do Tesouro Nacional as perspectivas para o pagamento das dívidas com a União. O mesmo assunto será tratado pelos governadores com o presidente interino Michel Temer às três da tarde. Parcelas do débito gaúcho de 52 bilhões de reais estão suspensas por liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que vale pelo período de 60 dias desde abril deste ano. E após seis anos de planejamento e construção, o Centro Popular Popular de Compras da Restinga, aqui em Porto Alegre, abriu as portas. A inauguração oficial está marcada para a próxima quarta-feira, mas as bancas estão funcionando desde sexta. É, e muita gente gostou da ideia de poder visitar as bancas que antes estavam espalhadas por várias ruas do bairro e agora estão em um só lugar. No primeiro fim de semana em operação, centenas de pessoas foram conhecer o novo Centro Popular de Compras da Restinga. Maravilhoso, já vim visitar ontem, hoje vim de novo. Ontem foi a abertura e eu já fiz umas vendinhas. Eu estou bem contente, bem esperançosa. Bem divertido, eu posso brincar com as crianças, aqui é bem grande. Localizado na zona sul de Porto Alegre, o bairro Restinga é um dos maiores da capital. Segundo o último censo do IBGE, mais de 60 mil pessoas vivem na área, população superior à de muitas cidades gaúchas. E os moradores aprovaram a criação do camelódromo. Uma alternativa a mais, né? Não precisa se deslocar daqui até o centro, que é bem longe. Bastante coisa para a gente comprar aqui e não precisa ir muito longe. Tu encontra todas as coisas num só lugar. Antes era uma banquinha lá embaixo, outra aqui. E agora ficou ótimo aqui, né? 48 ambulantes que antes vendiam seus produtos pelas ruas do bairro, agora ganharam um espaço fixo, como esse aqui, que tem cerca de 5 metros quadrados. E uma das pessoas que está trabalhando aqui no local é a Carla. Carla, que há cerca de 10 anos já trabalha com vendas, o que mudou na vinda para o camelódromo? Para nós aumentou as expectativas de vendas, vai melhorar muito, principalmente nos dias de chuvas, né? Que para nós era um pouco complicado. E aqui a gente acredita que o fluxo vai ser bem melhor. Trabalha hoje aqui o pessoal que era do antigo camelódromo da Arisoli Fagundes e o pessoal que era aqui da frente, aqui da João Antônio da Silveira. E hoje o coração da Restinga é aqui, o centro da Restinga com os bancos, tudo. Acho que agora nós ficamos num ponto bom aqui, está bom para todo mundo. Os donos das bancas não precisam pagar aluguel. Eles dividem apenas as despesas de manutenção, como limpeza, segurança, água e luz. O Centro Popular de Compras fica aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite e nos domingos e feriados, das 8 da manhã à 1 da tarde. Um decreto estadual ampliou de 3,5 para 5 milhões de litros por ano o volume de produção para enquadrar as indústrias artesanais de cerveja no programa de benefícios fiscais. A medida, que fixa a alíquota do ICMS na comercialização do produto em 12%, tem como objetivo dar competitividade às empresas gaúchas em relação a outros estados. O benefício vale para a comercialização da indústria. No consumo final, a alíquota permanece em 25%, mais 2% destinado ao fundo social. As caixinhas do sul teve geada ao amanhecer e temperatura mínima de 2 graus. No decorrer da tarde, as nuvens aumentam, mas segue o frio, com máximas que não ultrapassam 14 graus. Mesma temperatura em Passo Fundo, onde o sol aparece entre poucas nuvens. Dia ensolarado na maior parte do tempo em Ijuí e temperatura de 15 graus. O que é que você faz lá, lá? O que é que você busca? Eu me pergunta por que a cabeça me revende. A sombra é um maluco. Você não se sente que eles fossem da boa. O que é o bonheur? É s'embracar, é pensar. Veja daqui a pouco os cuidados com a temperatura do chimarrão para evitar lesões no aparelho digestivo. Tempo parcialmente nublado em Uruguaiana e temperatura de 16 graus. Predomínio de sol em São Borja e máxima de 15 graus. Céu claro também na cidade de Alegrete, onde os termômetros registram 14 graus. O número de mortes por gripe A aumentou no Rio Grande do Sul na última semana. Foram 13 novos casos. No total, até a semana passada, eram 122 óbitos. De acordo com o secretário estadual da saúde, 95% da população de risco está vacinada. E mesmo com novas mortes, há tendência de que não haja um crescimento expressivo. No total de 135 mortes, 80% pertenciam ao grupo de risco. 43 vítimas tinham mais de 60 anos de idade e 49 tinham idades entre 40 e 50 anos. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde anunciou que existe uma relação entre o consumo do chimarrão com o desenvolvimento do câncer de esôfago. Mas, pelo que se tem visto, o anúncio não vem intimidando os gaúchos ainda mais nesses dias gelados. Para a maioria dos gaúchos, o chimarrão apetece sempre. Mas, no friozinho do inverno, a bebida quente é mais do que bem-vinda. O chimarrão está ótimo, bem quentinho. A temperatura ambiente é que está de renguiar cusco, como diz o gaúcho. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, comentado pelo Instituto Nacional do Câncer na semana passada, mostra que bebidas com temperaturas superiores a 65 graus podem causar lesões no esôfago. E essas lesões podem evoluir para tumores. O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência de câncer de esôfago no país. O doutor Kleber Cruel, cirurgião do aparelho digestivo no Hospital de Clínicas, já fez pesquisa sobre o assunto e tranquiliza os mateadores. O câncer de esôfago com incidência alta no Rio Grande do Sul, ele é decorrente do fumo, do cigarro, associado muitas vezes ao álcool. A água quente entra como um fator coadjuvante. Se tomar só chimarrão quente, sem álcool, sem cigarro, não terá câncer de esôfago. Seu Gilmar, que vende erva mate há 40 anos no mercado público, dá uma dica sobre temperatura ideal da água. Tem gente que às vezes deixa ferver a água, não dá um chimarrão gostoso, por causa que ela queima a erva e ao mesmo tempo se torna muito quente para a gente consumir e pode, com a medida do passar do tempo, causar alguma lesão, alguma doença. Então, eu, todo mundo, costumava, quando era o tempo da chaleira, quando começava a chear a chaleira, estava no ponto. Hoje em dia, a maioria do pessoal quase usa o aquecedor, né? Então, é aí um pouco mais complicado. Para quem quer ser ainda mais preciso, existe um termômetro próprio para medir a temperatura da água para o chimarrão. E ele entrega. A água do chimarrão de Jonas está muito quente, quase 90 graus. E tu deixa a garrafa um pouco aberta aqui, ó. Deixa ela dar uma suspirada, só para ela dar uma esfriada, fecha e continua o chimarrão. Para um chimarrão saboroso e saudável, a temperatura da água deve estar abaixo de 65 graus. Dezenas de servidores municipais bloquearam esta manhã a entrada da estação do transbordo de lixo de Porto Alegre, no bairro Lomba do Pinheiro. Piquetes montados em frente aos dois portões impediram a entrada dos caminhões de lixo, que fazem o roteiro de coletas do turno matinal. Com isso, os caminhões ficaram impedidos de descarregar a carga e retomar a coleta. Em greve desde o dia 14, o Sindicato dos Municipários da capital revela que os protestos têm por objetivo forçar a Prefeitura a retomar as negociações. O DMLU estima uma multa ao Simpa no valor de 5 mil reais por dia de bloqueio. Nós temos uma ação judicial, uma medida liminar que foi concedida na última semana e nós já estamos estudando com o nosso departamento jurídico as medidas cabíveis para que a gente possa fazer o desbloqueio novamente da estação. Nós iremos pedir, sem dúvida, o apoio da Brigada Militar para que seja cumprida a ordem. Bom, e esta da matéria é uma das estações de transbordo que o DMLU utiliza para recolher o lixo até o destino correto. E o TV Repórter acompanhou que caminhos dos resíduos produzidos em Porto Alegre percorrem até o local correto de descarte. No primeiro trecho do programa, você vê o trabalho realizado pelos caminhões de coletas domiciliares que trafegam mais de 200 quilômetros por dia pelas ruas da capital. O nosso caminho é puxado. Hoje é 32, amanhã é 50 e poucos quilômetros. Cada um dos 49 caminhões da coleta de lixo domiciliar percorre, em média, 157 quilômetros de ruas e avenidas por dia. De porta em porta, lixeira em lixeira, os garis recolhem 80% dos resíduos gerados nas casas porto-alegrenses. São mil toneladas por dia nesse vai e vem. Outras 200 são recolhidas pelos braços mecânicos dos sete caminhões da coleta automatizada. Cada caminhão faz mais de 130 quilômetros por vias dos bairros mais centrais, parando a cada 100 metros para revirar os contêineres. É seguido de perto por outro veículo, que lava as lixeiras para não deixar nenhum resíduo para trás. Mas tem muita coisa que não cabe, nem no saquinho, nem no contêiner. E para ir atrás deste lixo, até retroscavadeiras são acionadas. O programa Bota Fora recolhe, nas comunidades mais carentes, os resíduos que não podem ser recolhidos pela coleta domiciliar. Restos de obra, eletrodomésticos, móveis. Mas antes do caminhão chegar, muita coisa encontra outros destinos. O seu José procura lenha para o fogão. Já levei duas viagens de lenha já com essa aí. Fazer um sopão bem pegado, uma cotada bem pegada é um dia. Eu vou achando, eu vou levando. Tudo é lucro. Uma pedra, um tijolo, tudo é lucro. O que as equipes do Bota Fora conseguem recolher? Mais o que vem da varrição de rua e de outras operações de limpeza, somam mais 800 toneladas diárias de resíduos que, junto com o que é recolhido na coleta domiciliar, precisam de um rumo. O primeiro ponto de encontro de todos estes resíduos é a estação de transbordo. Ela deveria receber apenas materiais que não podem ser reciclados. Mas os caminhões trazem de tudo. Muito plástico, papelão, pedaços de madeira, um armário. Se a separação fosse feita corretamente, o volume poderia cair pelo menos a metade. O Porto Alegre gerencia aproximadamente 2 mil toneladas diárias de resíduos. 120 toneladas são encaminhadas para reciclagem e o restante, grande parte, vai para o aterro sanitário hoje que nós temos contratado em Minas do Leão. O aterro sanitário fica aproximadamente 100 quilômetros de Porto Alegre. Isso reforça a necessidade que a população se conscientize e faça a separação do seu resíduo dentro de casa. Hoje, 23% de tudo aquilo que é encaminhado para Minas do Leão, 100 quilômetros de Porto Alegre, tem potencial de reciclagem. Tempo encoberto com algumas aberturas de sol em Santa Cruz do Sul faz 15 graus. Em Santa Maria, o sol predomina entre poucas nuvens e a máxima prevista é de 14 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde o dia ficará ensolarado na maior parte do período. Veja a seguir, a atividade em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, estimula o hábito diário da leitura. Segunda-feira de céu claro em Bagé e máxima de 10 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e temperatura de 12 graus. Na cidade de Rio Grande, predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens e termômetros registrando 11 graus. Está em cartaz, no Santander Cultural, a exposição Francisco Brenan, Senhor da Várzea, da Argila e do Fogo. Ela reúne esculturas bastante surreais do universo mágico criado por justamente Francisco Brenan. A exposição pode ser visitada até o dia 4 de julho. E quem nos fala mais sobre ela é a jornalista da FM Cultura, Lena Curtes. Olá a todos. Pois olha, eu poderia contar aqui a história do artista visual Francisco Brenan de várias maneiras. Mas a magnitude da obra dele já o colocou na categoria de lenda. Então, eu começo do jeito clássico. Era uma vez um rapaz chamado Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan, que nasceu em 11 de junho de 1927, na cidade de Recife, em Pernambuco. Filho de uma família que produzia telhas na cerâmica São João da Várzea, fundada em 1917, de sua propriedade. A Várzea é um bairro afastado do centro do Recife. Ali, na infância, o menino Francisco e seus irmãos iam brincar enquanto o pai trabalhava. Por ser um local isolado na época, havia um certo mistério pairando no ar, como se houvessem escondidas por ali criaturas invisíveis, estranhas, exóticas. E não é que havia mesmo. Mas elas só foram se materializar muitos anos depois, a partir de 1971, quando o menino Francisco, já homem, tinha se iniciado nas artes, viajado e conhecido Picasso e Matisse. E se tornado o que é até hoje. Ceramista, escultor, desenhista, pintor, tapeceiro e ilustrador. E resolveu reconstruir a antiga fábrica da família, que estava em ruínas, e transformá-la em um museu-atelê único no mundo. Onde ele, pelo fogo, transmuta a argila em personagens surrealistas, que depois são revestidos de cerâmica vitrificada, como se fosse pele. Em tons ocres, vermelhos e brancos, que Brennan sabe usar como ninguém. São figuras gigantes, seres imaginários, meio mitológicos, ao mesmo tempo sagrados e profanos, cheios de sensualidade, que o artista cria obstinadamente, que povoam os 14 mil metros quadrados do hoje monumental oficina e parque de esculturas Francisco Brennan. Hoje, são mais de 2 mil obras. 84 delas podem ser vistas em Porto Alegre, na exposição Francisco Brennan, Senhor da Várzea, da Argila e do Fogo, no Santander Cultural, no Centro Histórico da Capital, até 4 de setembro. Por hoje era isso. Milhares de pessoas prestigiaram a 27ª Festa Junina do Balneário Cassino, em Rio Grande, no sul do estado. O evento, que encerrou neste domingo, contou com a participação de escolas da comunidade em cerca de 20 estandes. Foram comercializados roupas, artesanatos, artigos tradicionalistas e comidas típicas. Em cinco dias, cerca de 20 mil pessoas passaram pela Avenida Principal do Balneário, onde ocorreu a Festa Junina. Quando você pensa numa geladeira, o que lhe vem à cabeça? Alimentos e bebidas, não é mesmo, Marcelo? É verdade, é verdade. Mas um projeto do DMLU, lançado aqui na capital, dá a esse item doméstico uma outra serventinha. Guardar livros. Aliar reciclagem, solidariedade e estímulo à leitura. Este é o objetivo do projeto Livro Livre, criado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que utiliza geladeiras que seriam descartadas como mini-bibliotecas. Elas estão sendo colocadas em pontos estratégicos, oferecendo livros e revistas doados pela comunidade. O Banco de Livro da Fiergs disponibilizou os primeiros 100 volumes e o Mensageiro da Caridade doou as primeiras cinco geladeiras, que foram customizadas para esse tipo de uso. Outros dois refrigeradores foram retirados de focos de lixo. Os dois primeiros serão instalados na Avenida Zenha 631 e na unidade Destino Certo da Câncio Gomes. Haverá também um equipamento itinerante para ações educativas. Doações de livros e revistas podem ser feitas nas sedes do DMLU e nas unidades Destino Certo. E o incentivo à leitura como fator para o desenvolvimento pessoal de crianças e adolescentes. Uma iniciativa realizada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, busca estimular o hábito diário da leitura e colaboram inclusive na melhora da produção textual. Detalhes na reportagem da TV Fevale. Adquirir conhecimento, se informar e descobrir novas histórias. É a partir da leitura que tudo isso é possível. Essa é a crença de Geraldine. A leitura é a base para a aprendizagem, né? Tu desenvolve o raciocínio, tu desenvolve a imaginação. Então, para qualquer tipo de disciplina, a leitura é a base. Então, ela faz com que tu te torne autônomo, faz com que a gente tenha, daqui a pouco, cidadãos mais críticos, que eles consigam se posicionar frente à realidade. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Outro dado interessante da pesquisa diz que adolescentes entre 11 e 13 anos são os que mais lêem por gosto, representando 42%, seguidos por crianças de 5 a 10 anos, que atingem 40%. Eu leio bastante aqui também, na aula de português. Quantos livros, em média, tu lê por ano? Uns 30, talvez. Eu leio bastante, praticamente sempre. E quais tipos de livros que você gosta de ler? Eu gosto de ler mais de suspense e ficção mesmo. O incentivo à leitura em crianças e adolescentes é importante para criar um hábito diário. Na escola de aplicação da FEVALI, uma vez por semana, os alunos têm um período para ler. Além de todo o acervo da biblioteca, os alunos encontram à disposição livros que as professoras compraram, especialmente para as aulas de leitura, a partir do interesse deles. Nós, há um bom tempo, já trabalhamos com a leitura. Nós incentivamos primeiro os alunos a gostarem, a aprender, a ter o hábito da leitura. Então, buscando vários tipos de livros que atissem realmente o gosto deles pela leitura. E após a gente perceber que eles estão se apropriando da leitura, nós começamos a buscar outros livros, alguns mais clássicos, para que eles possam aproveitar ou usufruir de uma literatura daqui a pouco que não seria tão fácil o acesso na sua casa. A melhora na produção textual está entre os resultados positivos do incentivo à leitura. Desde que a gente iniciou isso aqui na escola, essa atividade de leitura, nós percebemos que o número de alunos que estão lendo, que nos encontram nos corredores para contar que querem um livro, que estão gostando de algum livro que nós indicamos, tem sido muito maior esse número. E, inclusive, nos trabalhos, nas produções textuais, a gente percebe que há grande diferença dos alunos que têm realmente o hábito de ler. O Canal Aberto volta amanhã, você fica agora com o plano de jogo e mais informações no Jornal 2ª edição, às 7 da noite. E a nossa homenagem de hoje vai para a cidade de Caxias do Sul, que completa 126 anos. Uma população de aproximadamente 441 mil habitantes. O município é um dos berços da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns aos Caxienses e nós encerramos com imagens da cidade. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde.